E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí da série Revista de Games Nostáltica. Vamos ver o que estava bombando na época. A revista que eu vou trazer para vocês hoje é a Super Game, número 18, janeiro de 1993. Custava 28 cruzeiros. Olha a capa dela aí. Falava sobre as plataformas Master System, Mega Drive, Game Gear e Sega. Jogo G-Lock para Mega, um simulador de voo inacreditável. Falava sobre Sonic 2 e o cartaz imperdível. O cartaz ainda está aqui ainda. Dead Duo, lutos infernais entre monstros grotescos. O jogo Esqueceram de Mim, Detone os Ladrões com armadilhas hilárias. World of Illusion, Mickey e Donald no mesmo jogo. 5 páginas de Capitão América. Super Olimpíada 92. Chegou a hora da decisão. Muito da hora, né? Pessoal, já deixa o like aí para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o comentário para a gente trocar a ideia e ativa o sininho, beleza? Para não perder nenhum vídeo nosso. Vamos lá começar a folhear essa raridade aqui, cara. Vamos lá. Aqui a capa aqui, as cartas. Rola lá fora? Rola lá fora? Isso aqui não tinha percebido não. Mancadena os caras colocaram isso. Saindo no Japão, Toderfoss, Especial Master. Doutor que Sabe. Super Tática, Especial Mega, Super Jogo. E um monte de coisa. Vamos virar aqui logo. Aqui a carta dos leitores. Perguntinhas normais, né? Como a gente sabe, já tem uma propaganda aqui, ó. Inúbia, Comércio Atacadista, LTDA. Dos Mega Drive aqui, ó. Isso aqui é uma raridade. Vamos lá, cara. Aqui, né? Mais cartas aqui. Aqui já tem uma propaganda aqui. Já tá no pedaço, Geniecon, a Fera dos Videogames. Com todos os super poderes. Mais, mais, muito mais pra você curtir. Geniecon vem com o exclusivo. Game Genie. Você multiplica muitas vezes a vida dos seus cartuchos. Dos seus poderes, tornando-se um super caminhão. E pode começar o jogo em qualquer fase. É, esse jogo aqui era foda, hein? Muito da hora. E é compatível com o Nintendo, né? Ou não? É isso aqui que eu compatível. É, isso aí, ó. Compatível com o Nintendo. Muito da hora. Vamos virar aqui. É... Super Olimpíadas 92 de videogames. É, teve uma Olimpíada, né? Saíram os quatro últimos finalistas. Aqui tá o nome dos caras, aqui, ó. Seu de finalizou dia D, será 31 de janeiro. Olha, a categoria Master, né? Primeiro e segundo dos prêmios. Passagem, estadia, boné e camiseta. Ali, Goiânia. E aqui é a categoria Mega, que era com o jogo. Yes, what? E Afterburn. Da hora. E aqui, Bomba. World of Illusion. Jogo do... Do Mega Drive aqui, né? Muito da hora. Vamos ver a arte deles aqui. Mickey Mouse e Pau Tudor estão presos numa terra misteriosa. Para salvá-los, você terá que aprender mágicas poderosas. Mesmo esquema, pessoal. Se vocês quiserem ler todo o conteúdo, É só dar uma pausada no vídeo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? E aqui, a nota do jogo, ó. Muito bom de versão 8,5. Gráfico 97, quase 10, cara. Muito da hora. Vamos dar uma olhada no jogo aí. Tem um vídeo aí. Dê uma olhada aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda tô nos clássicos Tchau, tchau. 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 jogo do Mega Drive, você é um policial e tem que exterminar os cibólogos assassinos que dominam a fábrica, uma passadinha no texto aqui para quem quiser ler, pausar, beleza? Baixas do jogo, olha a nota do jogo, muito bom também, vamos dar uma olhada no visual Atenção do jogo, olha a nota do jogo, muito bom também, vamos dar uma olhada no visual Cozado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, muito da hora o joguinho também, mano. Só clássico. E aqui especial Master Sonic The Edgerock 2. Aqui está um mini detonado, é um detonado aqui ó. Todas as dicas do novo jogo do Poco Espinho Super Sonic. É só dicas na verdade. Cara que da hora em. Shift fase. Muito da hora. Só um clique sem comentário né. Não precisa nem mostrar vídeo na verdade. Aí todo mundo conhece mano. Ah não, mas vamos mostrar um pedacinho do vídeo aí vai. Tchau. 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 Da hora, da hora, da hora! Vou mais pra frente aqui, que ainda tem mais aqui. E o fim, o último chefe. Não leia porque é spoiler. Quem nunca jogou, sonho. Aqui, agora o seu pai não tem desculpas. Da-ne-aviso 3, cara. Tudo da hora. Comercialzinho aqui do Da-ne-aviso. Muito legal. Aqui, Linkpoint, videogame da Nintendo. O resto é brinquedo eletrônico. Mais um comercialzinho aqui. Doutor que sabe, mistério. Tenho duas perguntinhas para fazer. Deixa eu perder o novo e chame no saco aqui. Não pego no meu console americano. Ou seja, quando eu ligo o Gênesis, apareceu o seguinte mensagem. Producer Billy, licença e moro, segue o terceiro parado. É só quem está acontecendo. Segunda pergunta, somente nos jogos super... Aqui, olha os porém que os caras tinham, os caras respondiam. Tá. Vou pular aqui. Aqui é com a... Mini Poster que vem no... Na revista. Muito da hora, né? Tá bem inteirinho esse Poster, cara. Nunca arranquei daqui. Olha ali. Muito da hora, né? Dá até pra pôr no quadro, mano. Primeiro que eu não... Não tenho onde colocar. Super Táticas aqui, né? As dicas aqui do Mega. Aqui do Master System também. Jogo Alien Storm, Predator. Final Fantasy Star 3. Aqui do Master System. Jogo Ultima. Submarine Attack. Cyborg Hunger. Bomber Rage. E aqui o especial Mega. Capitão América. End The Avengers. Muito da hora, né, cara? Olha isso, cara. Esse jogo eu joguei bastante na locadora, viu? Puta, como eu joguei, cara. Sempre fui muito fã de quadrinhos também, né? Aqui, ó. Não fique na linha de fogo dos inimigos em situação de saia justa. Não uso golpes de corrida. As latas espalhadas pelo chão podem ser arremessadas contra os vilões. Muito da hora esse jogo, cara. Gostava muito, cara. Olha o desenho que da hora. Vamos dar uma olhada no vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito da hora, cara. É o clássico. Clássico, clássico, clássico. E aqui? Todas as fases aqui, ó. Chefe das fases. Fase 2, fase 4. Tipo o titinho aqui, ó. Como passar os inimigos. Olha que da hora. Muito da hora. Eu jamais teria detonado o último chefe sem a ajuda da Super Game. E aqui o fim, cara, ó. E aqui, ó. Conheça todos os golpes de todos os heróis, cara. Então, do Capitão América, né? Os golpes deles. Do Iron Man. Do Homem de Ferro. Do Visão. Deixa eu ver se dá para ver. E Hulk Ayers. Seria o Gazão Arqueiro, né? É o Gazão Arqueiro. Muito da hora. Vamos pular aqui a página. Home Alone. Esqueceram de mim. Super jogos. Mais um jogo do Mega Drive, né, meu? Nunca joguei esse jogo aqui. Quem jogou. Deixa nos comentários aí. Aqui o texto falando sobre o jogo. O jogo é uma versão super fiel ao grande sucesso cinematográfico que ficou conhecido aqui no Brasil como Esqueceram de Mim. Os caras seguram a risca o filme, né? Bem baseado no filme mesmo. Normalmente jogo baseado em filme ficou uma bosta, cara. Uma boa. Praticamente a maioria de esse aqui como eu não conheço, né? Aqui é nota de versão 97, gráfico 98. Praticamente 10 em tudo, cara. Então o jogo deve ser muito bom mesmo, cara. Vamos ver o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, cara. Da hora. Muito bom. Super jogos The Sipson. Cara, Sipson é demais também, né, mano? Pô. Esse aqui é pro Master System. Na época meu, o gráfico desse jogo era maravilhoso também, Monster Sist, maior PS da TV, pega seu skate e sai pela cidade para lutar os alienígenas, olha o texto, que da hora, sempre joguei mais a versão do arcade, o arcade é demais, esse aqui eu joguei pouco, mas é legal para casa esse jogo aqui, aqui a nota dele, quase 90 de diversão, gráfico, para a época show de bola, é um clássico do Master System, quando chegar nos clássicos do Master System eu vou mostrar, um pouquinho da imagem desse jogo também. Música 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 Da hora né meu, pô muito da hora, e aqui Super Jogos Alien 3 cara, mano, demais, aqui é no Master System também meu, era um jogo que dava medo, cheguei a jogar no alocador esse jogo aqui viu, mas é muito difícil cara, para mim era difícil, porque assim, quando a gente é criança, tudo é difícil para a gente, quando a gente tem uma noção maior dos jogos né cara, e quando a gente é tão difícil assim, mas quando a gente é criança moleque, tudo é difícil, a gente não tem aquela coordenação motora ferrada né meu. Eu lembro cara, quando eu tentava fazer final no Donkey Kong Country no alocador, eu não conseguia, eu tive que pegar o Super Nintendo emprestado do meu amigo, fiquei uma semana com o videogame e eu fiz final, mas eu achava mó difícil Donkey Kong cara, principalmente a tela do gelo lá, meu Deus do céu, como eu sofri na tela do gelo, ai é nota ó, muito bom cara. Vamos dar uma olhada no jogo ai. Vamos dar uma olhada no jogo ai. Belém! Tá aí, muito foda cara, não sei se o Super Game não perde nenhuma jogada. Estamos chegando ao final da revista cara. Pessoal, espero que você tenha gostado aí. É, rola lá fora, aqui ó, tem os lançamentos lá fora, Virtual Race, a SEGA acaba de lançar uma obra prima de jogos de direção para arcade, com gráficos e efeitos poligonais, uma versão melhorada dos efeitos já encontrados em jogos de vídeo, como F22 e Corporation. Tá aí ó, Virtual Race, o novo Road Rash vai ser animal aí ó, quase sendo lançado. Aqui ó, os fãs do motor seguidos estão lá na EFES, a Electronic Arts vai lançar a continuação de Road Rash, o semi clássico da universidade. Road Rash é demais né cara, sem comentário. E aqui o caçamento da SEGA com a Konami cara, Tiny Toon. Fiel a Nintendo por anos, a Phil, a Konami é a maior produtora de jogos do Inés, 8 bits. É o Game Boy portátil, mas agora o monopólio terminou. Bom, a fábrica japonesa acaba de ingressar no hall dos lançamentos da SEGA of America. Tá aí, muito da hora também. Aqui, Guerra dos Esgotos, tá falando do SEGA CD, se você gostar do serviço sujo vai adorar o jogo Server Shark, fabricado pela Sony para SEGA CD. Ele trata-se de uma viagem supersônica pelos esgotos subterranos de uma metrópole. Cara, fiquei curioso pra ver esse jogo aqui. Vamos ver se eu encontro ele, vamos dar uma olhadinha. E aí Tchau, tchau. Tá aí, gostaram? Mexi nos esgotos. E aqui, clube do chefe. O virtual VCR. Vem aí. O que é isso virtual VCR? Clube. Clube que é clube e tem sócio. O nosso tem 23 mil. O maior clube de games do Brasil. Talvez do planeta. Guiçada Galaxia. Ah tá, é um clube. É um clube do Bolinha. Beleza. Aqui, classificados. Tinha os classificados. No final das páginas. Aqui estava o Mega Drive. Master System. A Mulher. Aqui você encontrava. E tinha venda ou troca. E tinha os troca fitas e tal. Legal, né? O que mais tem aqui? Locadoras. Não é pra apoiar a revista que tá foda. Muito legal, cara. Aqui, ó. Pódio. Record Super Games, ó. Terminato Mega. O cara fez 9.999.600 pontos, cara. Dimilson de Campinas. O Vigilante Master também. O Sérgio. Isso aqui era os recordes dos caras, né, meu? Recordes brasileiros. O Mega Club. Afterburn. 33 milhões ou milhões. Se não, o Golden Axe. Olha só, cara. Palmasters Season. Não tinha troféus igual hoje em dia. Era tudo por recordes, né, meu? Era cara que... Era foda, hein? Olha os recordes americanos aqui, ó. Hotline. Desert Strike Mega. Password das fases. Kung Fu Kit. Shadow of the Best aí, ó. Não sei se esse jogo é há pouco tempo aí. O canal aí. Toda hora esse jogo. Mas é muito difícil, né? E tem o... Como é que fala? Refizera, pô. Play 4. Classic My Hero. E o Golden Axe 2. Aí, pessoal. Mais um conversacinho aqui, ó. O minigame aí da Tectoy, cara. Os Simpsons. Olha que da hora. Minigame do Simpsons, mano. Palavra do Bart Simpsons. Esse jogo não é bolinho. Muito da hora, né? É a última capa aí, ó. Compre já um arcade para sua locadora, cara. City Fighter 2. Muito da hora. Bom, pessoal. Então é isso aí. Vou encerrando o vídeo aí com a capa aí da Super Game. Número 18 de janeiro de 1993. Espero que vocês tenham gostado aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa um like, comentário. Vamos trocar uma ideia. Ativa o sininho para receber nossos vídeos sempre aí, beleza? Valeu. Obrigado por tudo. E até a próxima revista de games nostálgica. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.